A ideia do festival foi muito boa e porque termos gente, digamos, com outras experiências em que é ótimo, em que sendo ilhas estamos limitados no conhecimento com gente fora, de maneira que trazer gente de outras realidades para nos contarem a sua experiência enriquece-nos a nossa. Por outro lado, nós contarmos a nossa experiência e as pessoas aprenderem connosco também enriquece-nos na medida em que eles podem dar-nos a conhecer fora de Cabo Verde. Eu entendo que este tipo de festivais serve sobretudo ou pode servir sobretudo para criar novos leitores e, nesse sentido, a um prazo mais alargado, também pode ajudar a formar novos escritores. Se a ideia era fazer com que Cabo Verde ficasse no mapa da literatura, eu penso que esse objetivo foi conseguido, uma vez que naturalmente foi objeto de notícia e, por outro lado, também autores internacionais de língua portuguesa tiveram contacto com a realidade cabo-verdiana e com os autores cabo-verdianos. E, portanto, isso acho que é o objetivo conseguido. Agora, o mais importante é o passo seguinte, é fazer com que os cabo-verdianos leiam, porque só aparece boa literatura se houver leitores. E, portanto, se não convencermos as pessoas a lerem livros, não será possível fazermos mais nada. Acho que é uma excelente medida, um excelente projeto que se concretizou da melhor maneira e esperemos que, de facto, seja para a asemência dos outros festivais literários do mundo inteiro, que, neste centro do Atlântico, marque o encontro entre uma espécie de placa giratória de escritores e de editores e de gente ligada à literatura, entre os vários continentes. Esta sequência de mesa com escritores tem sido extraordinária desde ontem. Nós já realizámos praticamente uma dezena de mesas com escritores, escritores nacionais, escritores internacionais. E isso dá-nos uma boa esperança e força e motivação para continuarmos e dizer que o Festival Morabeza veio para ficar. Há uma responsabilidade entre quem escreve em português, para não dizer quem fala, mas, sobretudo, quem escreve em português. Há uma responsabilidade de criar esta união e, sobretudo, de estar disponível. E, por isso, vir aqui à praia Santiago, a Cabo Verde, para mim, é um compromisso de honra que assumo com as pessoas daqui e com as pessoas da nossa literatura em português. Morabeza veio para ficar a Cabo Verde, em Cabo Verde. Este encontro de escritores, de facto, marcou uma semana cultural muito forte. O encontro de escritores cabordianos, da escrita cabordiana, da literatura cabordiana, nos espaços dedicados ao conhecimento, à literatura, às bibliotecas nacionais, a chegada de grandes nomes internacionais a Cabo Verde, de facto, marca uma nova largada para aquilo que é o pensamento sobre a literatura, sobre a leitura e sobre o livro. Claramente, Cabo Verde pode, a partir de agora, também aspirar a ter outro tipo de política pública, mais clara, mais compreensível por parte dos cidadãos. E, sem dúvida, Morabeza marca a nova largada para novas publicações, novas traduções e para uma internacionalização mais consciente daquilo que nós queremos que seja a nova cara de literatura feita em Cabo Verde. Portanto, bem-vindo, Morabeza! Morabeza!